oi e aí galera beleza mano tô saindo aqui do condomínio condomínio ao cristal de novo eu acho que tá tendo outra blitz aqui de novo e bora ver o que vai dar aqui se tá gravando tá gravando o bagulho é bem aqui viado o o o o o o os caras vão mandar o parar e não sei para ver o gordinho lá se o gordinho vai mandar o g25 passando a blitz de novo é dos dois lados de novo o pai bonde vou lá para o outro lado e o bonde joga mesmo tá nem aí e o cara passou para a faixa daquele mandou voltar volta e eu parei numa blitz ontem mano João Paulo eu tava de carro mano de carro lá é meio velhinho mano foi ali um cara de 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 como é o nome a lula e arroba artwork ok o o o o o Valeu, pai Tudo certo, nós está tudo certo Agora vamos arrochar de um pouquinho Então rapazada, eu paro na Blitz ontem Quem parou foi um cara Da Guarda Municipal Eu fico cabreiro Porque eu troquei Dois pneus recentemente Só que os pneus de trás Estão meio a vida Aí eu fico com medo Eles frascaram por causa do pneu O carro já foi guinchado Uma vez Por causa do pneu e outras coisas O pneu ia sendo guichado uma vez Só que aí O cara teve que escalar 200 pontos Para não ser guichado Mas é isso aí, mano É o trampo dos caras Para ver irregularidade no veículo Às vezes os caras pegam o ladrão no veículo Pega, vai ver a placa Está dado como roubada E o ladrão já fica ali mesmo E o tio sem dar seta Sem nada aqui na frente Mas é isso mesmo Acontece Querendo ou não Não é bom ter Blitz, mano Só que, pô Tem uns caras aí de Blitz Aqui é foda, mano Que... O que que está tendo aqui? É outra aí na frente? Acho que não Aqueles caras de algum motivozinho Onde quer te multar E te botar medo, né Para guinchar o teu veículo E para ver se tu solta uma verba Não são todos Mas um bocado são assim, mano Nosso Brasil, né, mano Segunda Blitz que me para Com a FZ A primeira Eu saí da concessionária Não foi no mesmo dia Passaram uns três dias Assim eu fui Colocar Fazer o seguro da motoca, né Aí dei na Pedalos Cabral, mano Quando tu vem pela Doca E dobra na Pedalos Cabral Céu nada ali, tem Blitz Aí o cara Encosta Aí quando eu dei uma moto assim Ele ficou meio Caraca, não é nem ter parado essa moto Pessoal, eu estou comendo rapidola Então, vai lá É Caraca, eu vi uma olhadinha na FZ Dos caras Vai, FZ buga, mano Mais um bugando a mente do Cara da Havan FZ Agora não, da Kombi Meu Deus, tá de zero Então, rapaziada É isso aí, mano Vou Encerrar o vídeo por aqui mesmo Fechou? É nóis, tamo junto Fique com o Papai do Céu Fique com o Papai do Céu Fique com o Papai do Céu Obrigado.